Ah, que tristeza que eu tô, cara. Por quê? Porque o Tite caiu. Por quê que esperar os dois jogos do Corinthians? Se fizeram ela aí. Mas por que vocês mandaram ele embora? Pois é, meus amigos. Os corintianos estão enlouquecidos porque o Flamengo demitiu o Tite. Já estão morrendo de medo do Mengão. O novo treinador do Flamengo, interino, né? É o Felipe Luiz. E os caras, quando souberam da notícia que o Tite foi demitido, a reação foi essa aí, ó. Eu vou trazer pra vocês, na íntegra, o que foi que o Neto aprontou no programa Os Donos da Bola. O que ele falou sobre essa demissão. Tem mais coisas. Vou trazer no vídeo de agora, beleza? Esses cortes lá do programa do Neto. E também os corintianos lá do jogo aberto. Renata Fan, Denilson Show, os demais, falaram também sobre essa demissão do treinador Tite, meus amigos. Os caras estão assim, ó, tremendo de medo do Mengão agora que vem com tudo. O Mengão vem com tudo. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Vou trazer esse corte pra vocês no vídeo de agora. Só que antes, rapidão, vamos chegando daquele jeito. Estão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, o botãozão vermelho aqui embaixo é inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer pra vocês. É lá do programa Jogo Aberto e também os donos da bola. Jogo Aberto da Renata Fan e os donos da bola do Neto lá do canal Band. E olha só a histeria, o desespero, principalmente do Neto. Mas o pessoal lá do Jogo Aberto também ficaram desesperados. Da demissão onde o Flamengo demitiu o treinador Tite na manhã desta segunda-feira. E que notícia. A começar a semana assim com essa ótima notícia, cara, é perfeito. É delicioso demais. Vamos acompanhar o que foi que os paulistas, os corintianos do Jogo Aberto e os donos da bola falaram sobre a demissão do Tite. Vamos acompanhar. Pode me descer o cacete. Não, Tite. A demissão veio oficializada hoje pela manhã. O Flamengo vai tentar o fator não tão novo assim, mas é o fator novo do Felipe Luiz, pra dar uma injeção de ânimo e de motivação. Porque, convenhamos, com dois dias pra primeira decisão da Copa do Brasil, é muito pouco tempo ainda, não é? Pra qualquer reação. Agora tem que lidar com o psicológico, trazer o Gabigol de volta. O Denílson até chamava atenção pra isso, né, Denílson? Eu acho que o Felipe Luiz tem condições de resgatar o Gabigol pra essa reta final. Um jogador decisivo, em momentos decisivos, ele aparece. Não sei fisicamente como é que o Gabigol tá, mas eu acho que já na primeira partida aí contra o Corinthians, sob o comando do Felipe Luiz, o Gabigol já deve aparecer como titular. Ontem ele não foi muito bem contra o Atlético Paranaense, né? Perdeu um gol claríssimo. Perdeu um gol que ele não perde, isso mostra a falta de ritmo dele, né? Não é de hoje, né? Faz tempo que o Gabigol não tem mostrado aquele mesmo Gabigol. A relação Tite-Gabigol era um dos problemas do trabalho. Mas uma coisa que vocês não repararam é que a direção do Flamengo, pra desviar o foco, demite o Tite. Porque o que nós estávamos falando aqui hoje e ontem, essa semana toda, final de semana toda aí, que foi a lambança que a CBF fez mudando as datas, mexendo as datas na calada da noite. E hoje o Flamengo vem porque o Flamengo sabe que não precisa. Só pra lembrar que o Vasco, em relação ao Atlético, também reclamou, não é só um lado. Não, porque a gente só falou de um lado, né? Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado bem ontem, vencido bem... É, não cairia. Eu acho que o Tite não cairia. Não, 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 isso é pra dizer o foco. Porque a CBF tá implantada dentro do Flamengo aí. E o próximo treinador do Flamengo, o próximo treinador do Flamengo é o presidente da CBF. Na sexta-feira... O Ednaldo aí, é o treinador do Flamengo. Porque o Flamengo nem precisa ser treinador. Na sexta-feira eu recebo uma ligação de manhã e falo assim, ó, o Tite vai ser mantido como técnico do Flamengo até a Copa do Brasil. Foram dirigentes? E depender, não interessa. E dependeria muito... Se for dirigente, tá explicado, mandaram embora. E dependeria muito do jogo contra o Atlético Paranaense, ok? Ok, isso de manhã. À tarde eu recebo outra ligação que fala pra... Eu coloquei até nas minhas redes sociais na sexta-feira à tarde. Na sexta? Cravando que o Tite não seria mais o treinador do Flamengo e que o André Luiz ia assumir... O Felipe Luiz ia assumir o time do Flamengo, né? Por quê? Porque houve um desgaste, houve até uma discussão na reunião que o Flamengo teve com seus dirigentes e chegou à conclusão de quê? Tinha que mudar automaticamente pra dar uma injeção, tentar motivar esse time pros jogos da Copa do Brasil. Então, independente, se o Tite tivesse goleado o Atlético Paranaense, talvez ficaria uma esperança. O Pinguim dá pra repetir, porque você tá invadindo o Gotham City, ninguém tá entendendo. Você quer que continue, você quer que saia. Você falou que tinha o nome do novo técnico do Flamengo. É de novo, que é o presidente da CBF, que tá dando uma força aí para o Flamengo, mas vai ser na garra, viu? Você tá na razão. A declaração do Pedrinho, do Vasco, ou o Sgarbi, é muito forte. É, mas foi a melhor declaração que eu vi em relação às mudanças de idade. Quer escolher o juiz também, CBF? Quer escolher o juiz também? O Pedrinho falou, vocês querem escolher o juiz também? Pode escolher. Então, tá muito pensado. Jorge Souza, no lado do Vasco, e o Wilton Pereira Sampaio. Já escolheram. O Wilton é o melhor que tem. Já tá certo. O Wilton Pereira é o melhor que tem. O Wilton Pereira é o melhor árbitro que tem. O Wilton pode ir lá, pitar, ninguém vai saber. Tá armado a casinha de sapé com o Corinthians. Agora é só o Corinthians, hein? Bora. Ah, que tristeza que eu tô, cara. Por quê? Porque o Tite caiu. Não era pra cair. Tinha que esperar o jogo de quarto. Tinha que esperar os dois jogos do Corinthians, esse Zé Ruela aí. Esse pé de racaio, sei demais. O Flamengo arrebentou com o Corinthians. Não era pra cair. Esse cara que fica contando essa lorota pra vocês aí. Esse cara, aquele cara que fica nas mulheres e conta aquelas lorotas. E as mulheres, o homem, o homem com o homem não tem problema. Esse cara, esse cara aí. Você só deu certo no Corinthians, irmão. Essa lorota sua foi no Corinthians. No Corinthians, você é o maior. Você é um dos piores senadores da história do futebol da seleção brasileira. Mas por que vocês mandaram ele embora? Não tinha, Veloso. Que mandaram um pouquinho. Eu acho. Júlio por Deus. Já tá aí no coiso aí do YouTube aí. Vamos lá. Em relação ao Tite, é... Eu, assim, o Flamengo, vocês já falaram algumas vezes. O Flamengo faz isso, né? É quem ganha. Mas o Tite não tava ganhando. Ele tava perdendo. É por isso que ele tava mantendo ele. Ele tava quatro jogos sem ganhar. Cara, e aí mandou ele embora, me parece, que o Felipe Luiz vai ficar até 2025. É um menino que acho que ele foi campeão do mundo aí com o sub-20 do Flamengo. A entrevista do Zico, ela foi fundamental pra isso aí. O Zico teve entrevista pro Fred, que hoje trabalha na Sport TV na Globo, né? E aí, cara, era o meu dizinho, Fred. Quando ele vinha aqui, como ele chamava? Não era Fred, Cascão? Cascão não tá no programa. Não, é o cacete, Cascão. Presta atenção no programa, é pra puta que pariu. Fred? Não, não era Fred. Era outro nome, pô. Não era Fred, não. Bruno. Ele vinha aqui, humilde... Humilde, Bruno. Bruno. É, Fred, Bruno. Era Bruno, é, não sabe, ninguém conhecia. Aí depois, como é... Os caras começam... E tinha o outro canal, os caras começam a crescer, fica numa perna, irmão. Fica numa perna monstruosa. Que é mais ou menos... É mais ou menos você. Eu? Aquela perna que você tem, monstruosa, né, que você é monstro, já acordou cedo e já foi... Nunca mancou. Você já mancou alguma vez? Mancando direto. Eu também. Tô mancando direto. Esse joelhão meu aqui, ó. Melôcio, essas conversas mole dele, desse preparador físico, três Copas do Mundo não chegou em uma final, não passou das quartas. Sérgio Sampaio, essa conversinha mole também, quando perde emprego, aí começa a vir nos programas. Mas aqui não vai vir. Aqui não entra, nenhum deles entra aqui. Aí vem Kleber e Xavier. Essa mentira aí acabou, né? Depois do Flamengo, acabou essa mentira, né? Ah, eu acho que agora ficou ruim, né? Porque essa conversinha do ritmista, dos extremos desequilibrantes... Ritmista é food roller, irmão. Ritmista, os extremos desequilibrantes, a zona 14. É! Essa conversa mole toda aí não dá mais. O campo fala. Sabe de onde ele pegou isso aí? Tem um filme do Kirby Costa, eu não sei se a pronúncia é certa. Porque no meio do milharal, ele fala, ah, o campo fala lá. Você assistiu esse filme? É um filme legal, que é aquelas conversas mole, que é tudo mentira, né? É a Campo dos Sonhos, boa, Ricardinho. Ele pegou isso aí, é o campo fala. O campo fala porra nenhuma. A grama não fala, a bola não fala. Ninguém fala, irmão. Só que não fala. A trave não fala, que é o cacete que fala. O campo não fala, muito pelo contrário. O campo derruba. O campo derruba. É esse tipo de gente aí que tem fama, que tem dinheiro. É impressionante, cara. O campo derruba porque, assim, quando o treinador leva para o lado pessoal uma condição de escalar ou não o jogador, é muito ruim, é muito perigoso. Porque enquanto está ganhando, aí o treinador se sustenta. Mas essa briga aí, que a gente percebe que é pessoal. Porque o Gabigol não jogar quando o Pedro, pelo menos quando o Pedro se machucou, é um absurdo. É um problema pessoal que o Tite tem com o Gabigol e quando a coisa... Mas você viu o que ele fez com o Bruno Henrique? Aonde o Bruno Henrique é craque? À esquerda. Aonde ele joga? Na direita. O Zico falou isso para o Fred. Até de centroavante ele joga. Pô, aonde jogou o Árvore do Ribeiro que arrebentou no Cruzeiro e arrebentou no Flamengo? Do lado direito. Aonde ele colocou o Árvore do Ribeiro para arrebentar. Sabe por que ele faz isso? Para o cara realmente se queimar. É isso que ele faz. É isso que o filho faz. Eles fazem isso, porque eles querem ser protagonista e eles não conseguiram ser no Flamengo. E o Gabigol, depois do Zico, é o maior artilheiro da história do Flamengo. Pô, você está de sacanagem o que fizeram com o Gabigol. Quer postar que com o Felipe Luiz o Gabigol é titular e ainda estamos ferrados. Ainda estamos mortos na quarta-feira se o Gabigol jogar. Por isso que eu não tinha que mandar esse cara embora. Esse cara tinha que ter ficado, rapaz. Pelo amor de Deus. E aí, Souza? Tem um vídeo do Gabigol, que quando ele jogava, o Davi Luiz jogava ainda, o Gabigol falou para ele, né? Você viu? Ele vai ser treinador, irmão. Você vai ser treinador e quando você for treinador e eu for o capitão, eu não vou te respeitar ele falando para o... É, mas as pessoas levam isso para aquela conversa mole do Tite, bate no peito e vê. O campo fala, a zona 14, a zona, Tite. Se o campo fala, o do Flamengo estava mudo. Se o campo fala, está meio mudo, né? Estava mudo. Estava mudo com vocês, ganhando milhões e milhões. Mas ganhando seis anos de Copa, duas Copas do Mundo, uma vergonha. Mas por que o Flamengo mandou ele embora justo hoje? É, porque ganhou. Estava esperando ganhar. Porque no Flamengo é assim, quando você perde, você se mantém. Agora, quando você ganha, você é mandado embora. Então, ele estava quatro jogos sem ganhar. Aí estava sendo mantido. Quando ele ganhou a primeira... E tem uma coisa, né? Olha a vergonha que é. Você não perdeu para a Alemanha. Você não perdeu para a Argentina. Você não perdeu para a Inglaterra. Você perdeu para a Bélgica, para a França e do Mbappé. Você perdeu para a Bélgica. Para a Croácia. Os caras tudo novinho. E para a Croácia, os caras tudo velho. Esse cara aí, esse cara que disse que não ia para a seleção, porque o Marco Polo Nero tinha lá, não, assinou. Depois foi lá, o que ele fez? A primeira coisa, dar um beijo no rosto do Marco Polo. É brincadeira. É esse tipo de gente que se desacredita no Brasil. E eu não acredito nesse tipo de gente. E daqui a pouco vai estar lá na Zona Leste. Mas daqui a pouco ele vai para o Corinthians. Vai. Vocês vão ver só. Quer postar? O Queçada falou isso no apito final. Sem informação nenhuma. Olha, Gabigol, fique esperto, hein? Se você for para o Corinthians, você fica esperto. Porque o Corinthians está montando um time e o Ramon Dias não vai ter condições de ficar com esse time. Para mim. Não sei para o Veloso, para o Souza, para o Gustavo Soler, a gente fala daqui a pouco. Aí, ele é o primeiro nome. Porque o Ramon Dias caiu, ele é o primeiro nome. Ah, mas falou quatro vezes, não. Mas o torcedor corintiano e eu, como tenho a responsabilidade de aquilo, de falar aquilo que eu penso e a verdade, esse cara é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que ele no Corinthians. Mas é um treinador pífio desde 2016. Você tem um número que foi muito foda que você falou aquele dia. Qual é? Cara, que ele ganhou, depois de 2012, ele ganhou um carioca e um brasileiro. Um carioca e um brasileiro, esse treinador aí. Esse treinador que é um dos piores treinadores, o pior treinador da seleção brasileira. Gustavo, você acha que foi certo ele mandar de ir embora ele agora? Bom, o Tite, ele não tinha mais clima, né, na equipe do Flamengo. Era um treinador que, tudo que ele pediu para o Flamengo contratar, o Flamengo foi atrás. Ele pediu ao Carasso, o Flamengo foi lá e contratou. Ele não usou ao Carasso, exato. Pediu o Léo Ortiz para jogar na zaga, ele botou para jogar na zaga. De volante, por quê? Exato, aí, pô, precisava de um ponta, foi lá para o outro lado. O Plata que é ponta, bota no meio. Então, é isso, né? Tudo que a diretoria do Flamengo tinha ali, falou, você quer quem? Ele foi escolhendo e não colocou. Os caras não rendem, os caras não conseguem jogar. O Flamengo não sai do lugar. O De La Cruz, que é uma grande contratação, muito bom jogador, não se encaixa 100% no time do Tite. O Gerson, toda hora, ele tem que jogar de segundo volante, na direita, na esquerda, centralizado. Então, o Tite, ele não conseguiu pegar hoje o melhor elenco do futebol brasileiro e entregar isso dentro de campo. Então, a demissão é merecida porque o trabalho é muito fraco. É injusto, é injusto para nós, Curitia. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol do centroavante, De Arrascaeta, Gerson. De La Cruz. De La Cruz. Você vai ver o time do Flamengo quarta-feira. Não tinha que mandar embora esse cara. Esse cara tinha que ir lá para contar. Olha só o que ele disse ontem. Não tem essa, cara. Coitado, Neto. O Neto está desesperado. Por que demitiram ele agora? Tinha que ser agora. Deixava ele aí para os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Cara, é aquilo, irmão. O problema no Flamengo hoje era o treinador. Não tem essa. Ainda tem jornalista que passa pano para isso. Dizendo que o Flamengo não dá estrutura, não dá condições do treinador fazer um bom trabalho. Olha que pensamento esdrúxulo de um jornalista. Aquele tal de Eugênio Leal. Simplesmente comentou isso. O Tite foi demitido do Flamengo porque o Flamengo não dá condições para o Tite. Não deu condições para o Tite. Cara, em que mundo esse cara vive? O Flamengo deu todas as condições. O Flamengo é o clube no Brasil hoje que dá mais condições para o seu treinador fazer um bom trabalho. Em questão de tudo, centro de treinamento, salário em dia, jogadores, craques, quando se machucam eles vão lá no mercado e traz outro melhor. Quer mais o que, amigo? Quer mais o que aí um passador de pano como esse tal de Eugênio Leal vem falar uma besteira dessa? É brincadeira, né? Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Tite foi embora, foi mandado embora, foi demitido. Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo. Interino, mas é o novo treinador até 2025. E vamos para cima. Vamos para cima, Mengão, porque quarta-feira já tem o primeiro jogo, um jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil contra a Gambazada. Vamos para cima. Isso aqui é Flamengo. Vamos para cima. Ali a gente já vai ver uma mudança dentro de campo. Creio que o Flamengo vai para cima, vai voltar a jogar aquele futebol que a gente se acostumou a ver. É isso que é o mais importante. Não aquele catado dentro de campo, aquela bagunça dentro de campo que era esse time do Flamengo dirigido pelo Tite. Comenta aí, deixa as informações... Perdão, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal. Ao meio da Fla. Então é isso. Até a próxima e... Saudações. Saudações.